Música Hoje o programa multimídia veio o Cariri Garden Shopping acompanhar a premiação do primeiro Cine Cariri. Esse festival que veio reconhecer a importância da sétima arte aqui na região do Cariri com mostras competitivas de curtas e fotografias para profissionais e estudantes. A partir de agora você acompanha os melhores momentos desse grande evento. Música Agora eu vou conversar com a Mirelle Souza, que é coordenadora de marketing aqui do Cariri Garden Shopping e esteve na organização do festival juntamente com o Eduardo. Olá, boa noite Mirelle, tudo bem? Olá Elizabeth, boa noite. Obrigada pelo convite e é um prazer imenso estar aqui no multimídia. Bom, a gente também sente um prazer imenso em estar cobrindo o primeiro Cine Cariri. Fala pra gente, foi um sucesso? Um sucesso. O primeiro Cine Cariri daqui da nossa região, o primeiro festival de cinema do ano 2018 do Brasil. Foram mais de 180 inscrições de todo o Brasil, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Alagoas, Paraíba, Pernambuco, o próprio Ceará. Então a diversidade de temas também foi muito bacana. Então foi um sucesso. A programação a gente tentou ao máximo fazer uma divisão para que o pessoal pudesse vir assistir aqui no Cariri Garden Shopping, como também no Colégio Violeta Raiz. E foi muito difícil a gente conseguir selecionar 15 curtas para a categoria profissional, para a categoria superior, 8 curtas para a categoria caririense. Então foi bem difícil porque a qualidade da produção estava muito acima daquilo que a gente esperava. Nós estamos com uma mostra de fotografias que participou do festival, que é a mostra de Lambe-Lambe, onde ficará até o próximo final de semana, para que as pessoas possam ainda ver todas essas fotos. É ótimo concorrer com um dos meus colegas, vários dos meus colegas, na verdade. Eu acho que esse momento é muito importante para nós estudantes, que a gente ainda está conhecendo muito desse ambiente. Então é muito bom começar e já receber esse reconhecimento bastante gratificante. Então vocês foram premiados na categoria mostra estudantil, não é isso? Sim, a gente estava no ensino médio quando produziu esse curto. Foi um curto bem simples, mas que acho que tem muito a falar, muito a dizer. E após acompanhar no Cariri Garden Shopping a entrega da premiação do primeiro Cine Cariri, viemos ao Arajara Parque acompanhar o Luau em comemoração a esse grande evento que já é sucesso no Cariri e em todo o país. Não foi pensado para ser tão grande. A gente pensou um festival bem regional, bem caririense. E a gente teve a grata surpresa de ter recorde de inscrições. E outra, tem gente de todo o Brasil. Hoje aqui na festa, inclusive aqui no Arajara, tem gente de Porto Alegre, tem gente de Curitiba, tem gente de São Paulo, tem gente do Rio, tem gente do Rio Grande do Norte. Então, a gente aqui está trazendo pessoas de todo o Brasil. A gente é muito rico na cultura de artesanato, na cultura de trabalhos manuais também, na cultura de música. E a gente é um soleiro muito grande. A gente tem que estimular isso e trazer isso para dentro do cinema também, porque é uma das principais formas de divulgação hoje, é o cinema e a televisão. Para a gente é um prazer aqui no Arajara receber o primeiro Mostra Cariri, porque é uma questão cultural. Então, casa muito bem com o Arajara Parque, com certeza. Maravilha. Janeiro, mês de férias. O que é que o Arajara traz para toda a região do Cariri e os visitantes que vêm aqui para a nossa região? A grande novidade agora em janeiro foi abrir nas sextas-feiras. Então, o Arajara abre geralmente sábados, domingos e feriados nacionais. Mas janeiro, agora nas férias, a gente decidiu abrir todas as sextas-feiras. Olha, é um prazer imenso estar aqui, ver a coisa acontecendo. O último festival, eu acho que o único que teve aqui na região, foi em 1985. Não dá nem para contar. Então, esse está como o primeiro mesmo. A retomada desse processo e a Secretaria de Cultura do Crato jamais ficaria de fora, né? Agora é sentar com o Eduardo, a partir de julho, eu acho, para que a gente possa tornar o evento mais robusto para 2019. Olha, o primeiro Cine Cariri foi um... Eu acho que vai ser uma abertura para... Tanto para novos trabalhos na área de audiovisual, na área de filmes, documentários, como também é uma vitrine para o Cariri, para o Ceará, para o Nordeste. Eu acredito que isso aí vai fomentar mais, né? Fomentar e trazer mais pessoas interessadas em fazer filmes. Eu pensava que seria só regional, mas com o passar do tempo, tipo, eu e meus colegas, ninguém acreditava que ia sair. Ia ser só no papel. Mas quando foi com as duas semanas depois, eu vi que realmente deu certo. Com a ajuda do Eduardo e com a nossa ajuda também, óbvio, deu tudo certo e é um... Não só regional, foi brasileiro, né? E é ótimo estar participando aqui. Você acompanhou no seu programa multimídia todos os melhores momentos do evento de encerramento do primeiro Cine Cariri aqui no Arajara Parque. O programa multimídia está sempre nos melhores eventos, fazendo as maiores coberturas.